O jogo Battlefield Mobile apareceu recentemente na Google Play Store, o game de tiro em primeira pessoa focado em modo multiplayer ainda não pode ser baixado, mas já deixou uma descrição sobre como vai funcionar. Ele vai trazer batalhas em grande escala em ambientes destrutíveis com uma boa variedade de modos de jogo, além de classes personalizáveis para os personagens e um vasto arsenal de armas de fogo contendo desde pistolas, espingardas e metralhadoras até armas mais pesadas e explosivos. Battlefield Mobile segue em desenvolvimento com previsão de lançamento para 2022. E aí 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 E aí